Lula acha que sua falta de popularidade está ligada aos cantores sertanejos. Ele também acha que pode simplesmente cooptar esse importante segmento da música brasileira. Curioso observar que os cantores sertanejos não ficam gritando fora Lula em suas apresentações artísticas. Eles apenas cantam suas músicas, jogam frases de efeito romântico sobre a plateia e seguem adiante. Detalhe interessante, a maioria deles apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro e diz isso claramente. O suposto presidente confiou sua articulação para atrair os sertanejos ao delirante senador goiano Jorge Cajuru, um desses doidivanas que de tempos em tempos aparece na política brasileira. Cajuru divulgou ao jornalista Lauro Jardim do Sistema Globo que estaria articulando um almoço entre Lula e os sertanejos e que apenas Gustavo Lima estaria resistindo. Menos verdade, o cantor Leonardo já disse que apoia Bolsonaro e não teria por que comparecer a um evento de relacionamento com o boquirroto presidencial. Além do mais, não está confirmado, diz a assessoria dele, uma vez que o cantor está em uma frenética rotina de shows. Em nota, Bruno e Marrone disseram que a dupla desconhece o convite. Em vídeo durante a campanha presidencial 2022, Bruno e Marrone aparecem num show pedindo votos, declarando votos a Bolsonaro e evidentemente pedindo aos seus seguidores e admiradores que também apoiassem a iniciativa. Um abração especial para vocês aqui, pessoal, para vocês. Alô, presidente, então com certeza é 22 da cabeça e pronto e acabou, né galera? É a primeira, a primeira, é muito isso, é, é, graças a Deus. Isso é a guerra do bem e o mal, pelo amor de Deus. Quem vive sem família, ninguém vive sem família, não dá nem para nascer, né? Viva, 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 viva! Mas a gente respeita a opinião de todos. Já Eduardo Costa afirmou que também não tomou conhecimento sobre o convite e que não tem interesse em tal aproximação. Portanto, não iria em hipótese alguma. Zezé, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, publicou um vídeo em sua rede social recentemente afirmando ter votado em Bolsonaro e que voltaria de novo, além de defender o voto impresso. Algo que chegou a ser proposto pelo ex-chefe de Estado. O povo quer o voto sim, auditado. Eles ficam confundindo a cabeça de vocês, falando que é um retrocesso, que vai voltar lá atrás. Não vai votar nada. A maquininha continua. Ela só vai te dar um recibo. Estou dando um recibo que você realmente votou. Segundo o deputado Gustavo Gaia, do PL de Goiás, Cajuru não tem nenhuma credibilidade. Seu gesto está sendo repudiado pela maioria dos artistas. Ele também criticou Lauro Jardim por ter divulgado a notícia sem consultar os cantores. Gaia disse ainda que os cantores Chitãozinho e Chororó estariam divulgando nota de repúdio e desmentindo a informação. Lula também está perdendo apoio entre os artistas da nova música popular brasileira. Anitta disse durante um vídeo em voo particular enquanto estava sendo maquiada, que foi pressionada em 2022 para declarar apoio a Lula e falar contra Bolsonaro. Claro que ela e outros estão sentindo o peso do boicote de patriotas e conservadores. Outro que também se manifestou isentão na atualidade foi Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, que disse numa live que votou em Lula, mas que nada tem contra Bolsonaro e os bolsonaristas. Vamos à nossa próxima história de hoje. Desde 2011, a UNE está inscrita no cadastro de inadimplentes do governo federal e impedida de receber verbas de convênios. Isso porque não apresentou prestações de contas para cerca de 6 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União identificou que os valores foram usados para pagar despesas com festas, bebidas e diárias de hotel. Outro dado curioso, a entidade recebeu 44 milhões de reais em recursos do governo Lula para reconstruir sua sede no Rio de Janeiro. No entanto, a obra nunca avançou. Segundo a revista Veja, para driblar a proibição, os convênios estão agora sendo assinados com o Instituto Circuito Universitário de Cultura e Arte, CUCA. Entidade que, embora vinculada à própria UNE, tem um CNPJ diferente. É o pessoal inteligente. O CUCA já recebeu mais de 4 milhões de reais nos Ministérios do Desenvolvimento Social, da Cidadania e da Cultura. Os governos de Lula foram os que mais repassaram recursos para a União dos Estudantes. Nada menos que 61 milhões de reais. Por coincidência, a presidente Manuela Mirella tem feito críticas à independência do Banco Central. Essa foi tirada direto da cartilha de Lula. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.